Olá, pessoal! No Você Sabia de hoje, nós vamos falar sobre a presunção de alienação fraudulenta. Nossa, o que será isso? Pois bem, o artigo 185 do Código Tributário Nacional prevê que se um sujeito que tem débitos tributários inscritos em dívida ativa, ou seja, não precisa ainda estar sendo executado, só inscritos em dívida ativa, mas ele começa a alienar seus bens sem reservar bens suficientes para pagar a dívida, essa alienação é presumidamente uma fraude. Fique ligado!